Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e se você quer que a série continue, deixa o seu like aí no vídeo, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Porque se você não deixar o like, a série não vai continuar, galerinha! Então meu, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, beleza? Pra gente, mano, pra continuar a série, beleza? E aqui embaixo vai ter o meu Twitter, o meu Instagram, meu Snapchat, também, que é muito importante, beleza? E agora fiquem com o vídeo que tá muito legal, muito legal mesmo. Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, é nóis! Hulk Oi! Elizabeth, é você? Sim, eu voltei... Quanto tempo, que saudade, Elizabeth, que saudade! Eu também tava com saudade Ai, eu consegui proteger o bairro enquanto você não tava, tá? Eu sou muito guerreiro! Você é mesmo, Hulk, eu... Ah, obrigado! Você sabe onde o Meliodas tá? Ele tá lá em cima, mas... Ahn... Tem uma coisa! Que coisa? Eu contei pra ele sobre a sua filha! O quê? Hulk, não... Me desculpa, Elizabeth! Me desculpa! Me desculpa pela Elizabeth, me desculpa, eu não queria contar pra ele! Tá, tá, tudo bem, eu precisava mesmo conversar com ele... Ah, tá bom, foi mal, tá, pode ir lá, Elizabeth, ir lá em cima que ele tá! Tá... Meliodas? Elizabeth? É você mesmo? Sim, eu voltei... Elizabeth! Elizabeth! Eu tava com saudade de você, mas... Meliodas! Meliodas! Eu não tô brava com você, eu só tava com medo e... Você ainda tá com medo de mim por causa da marca? Não, não, Meliodas! Você sabe que... Por causa daquelas coisas que eles falaram pra você? Não, Meliodas! Não! Elizabeth! Meliodas! Eu tava com saudade de você, então você não tem mais medo de mim, né? Não, eu percebi que eu tava sendo idiota em... Acreditar neles e não em você! Olha, Meliodas! Você sempre me protegeu! Eu tava com muita saudade de você, eu pensava em você todo instante que eu tava aqui! Eu também não parei! Parece que sempre quando você... Quando você tá longe, parece que... Que falta alguma coisa em mim! Entende? Entendo, agora eu tô de volta! Ainda bem! E o seu filho vai ficar muito feliz de te ver aqui, tá? Hum, eu tô com saudade dele! Ai, ai, voltou indo pra casa! Ai, meu Deus do céu! Cadê meu pai? Será que ele tá lá em cima? Oi, Hulk! Cheguei! Oi, tudo bem, filho da Meliodas? Tudo bem, com você! Você não vai acreditar! Tem uma surpresa muito grande lá em cima pra você! Ai, meu Deus! O que aconteceu agora? Quem invadiu o barra agora? É uma surpresa que é sua mãe! É mais uma surpresa, hein! Vai lá ver! É uma surpresa! Mas então não é surpresa mais, Hulk! Como não? Você já contou a surpresa! Ai, me desculpa, filho da Meliodas! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Desculpa, filho da Meliodas! Pode ir lá! Que bonitinho! Filho da Meliodas! Oi, filho! Eu achei que vocês estavam brigados! Vocês estão de bem, então? Agora a gente está de bem! A sua mãe e eu decidimos uma coisa! O quê? Nenhum de nós agora a gente vai ter que fazer uma promessa um pro outro, entendeu? Tá bom! Que promessa! Nenhum de nós vai poder mentir pro outro! Nem esconder segredos! A partir de agora! Tá bom! Eu nunca escondi nada! Sempre foi a mamãe que escondeu o segredo aqui! Ah, eu não falo assim! Para, para! Sem essa! Não vamos colocar fogo onde não tem mais, entendeu? Tá bom, então! Eu prometo! Viu, ó! Eu prometo! Eu prometo também! Porque agora a gente tem um momento de confiança, entendeu? Um momento de confiança porque é uma coisa séria que está acontecendo! E se a gente não confiar no Nudo, a gente não vai conseguir derrotar os 10 mandamentos também, papai! É! Então... E uma coisa, papai! O quê? Ah, eu vou ter uma irmãzinha, não vou? Ah, é... Já, já, também! O Hulk contou pra ele! É, foi o Hulk! Né, Hulk? Eu não sei de nada! Nunca nem vi! E a gente tem que descobrir um nome para essa filha, né, papai? Como vai chamar? Nossa filha pode se chamar... Betânia, que tal? Não! Margareth! Não! Não! Hum... Ele... Que tal uma coisa inspirada em você, Elisabeth? O quê? Já que ela é do clã das deusas também? Elise! Hum... Que tal, Elisa? Elisa! Eu gostei! Gostei! É, legal! Eu gostei! Eu gostei! Pode ser, Elisa, por mim! Uhum... Por mim, também! Então, minha irmãzinha vai ser mais... Eu gostei também, mas de Betânia! Hawke! Hawke! Você prefere o quê, Hawke? Betânia! Bem melhor! Ah, se o Hawke tá falando, eu acho que a gente tem que pôr Betânia, hein? Não, não vem com essa, não! Não, não, não! Não, não, não! Vira escutando! Não escuta o porquinho, não! Então, vai ser Elisa? É, Elisa, tá? Vai, Hawke, concorda! Hum... Tá bom! Vai ser Elisa, Betânia! Não! É Elisa e pronto! Tá bom! Ah, então tá, papai! Agora a gente tem que treinar eu e você! Porque o papai tá me treinando, sabia, mamãe? Sabia, filho! Eu já fiquei sabendo! Então, eu vou lá treinar pro meu pai agora! Ok! Vamos lá, filho! Eu vou ficar aqui com o Hawke! Hawke, eu vou continuar! Ah, eu vou cozinhar! Eu sei cozinhar também! Mentira, não sei, não! Ai, meu Deus do céu! O Hawke sempre tem as piores opiniões, né, pai? Né, olha só esse Hawke! Ele é linguarudo! Por isso que, às vezes, eu quero fazer um assado dele! Ai, mas eu gosto do Hawke! Ele é bem gente boa! Tá, papai! Você me trouxe aqui pra escrever o meu poder do demônio agora, né? Não! Como assim, não? A gente treinou todos os dias isso, papai! Do poder do demônio, eu tenho que aprender a controlar ele! Hoje teremos um novo objetivo! Que novo objetivo? O objetivo vai ser... A gente treinar um novo poder dentro de você! Mas... Mas... Será que existe esse novo poder dentro de mim? Eu acho que sim! Mas como, papai? Como? Vamos tentar fazer uma coisa! Uma coisa que ninguém nunca tentou! Ai, meu Deus! Eu tô ficando com medo, papai! O quê? Vai ser o seguinte! Eu vou ter que mexer com seus sentimentos, tudo bem? Como é? Tá! Tudo bem, né? Ai, meu Deus do céu! Tem algum problema? Eu mexer? Não! Não! Claro que não! Não pode ir, papai! Ah, então vai ser o seguinte! Você vai ter que lembrar de uma coisa! Lembrar do quê? Um momento triste da sua vida! Um momento mais triste! Um momento triste! Tá bom! Tá bom, papai! Tá bom! Agora, o negócio é o seguinte! Nesse momento triste, você tem que lembrar também de uma raiva! Uma raiva! Tá bom! Agora, imagine onde você pode salvar esse momento triste com a raiva! Ai, papai! O que você tá fazendo comigo? Mas, no fim das contas, você não conseguiu salvar! Porque você não tinha esse poder! Papai, para! Você não tinha esse poder! Você nunca teve! Você não podia salvar essas pessoas ou alguma coisa do tipo! Porque você não conseguia! Papai, para! Você tá mexendo muito com o meu pensamento! Você não conseguia, filho! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Papai! Papai, que tipo de poder é esse, papai? Que tipo de poder é esse, papai? Eu acho que eu consegui! Eu consegui usar o poder dos dois! Eu acho que eu consegui usar o... Filho! Filho! Ai, não durou muito tempo! Filho, 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 filho! Você tá bem? Você tá bem? Vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Não, pera, papai! O que foi? Isso mexeu muito comigo! Eu vou lá pra cima! Não, não fica triste, filho! Era só um treinamento! Eu sei, papai, mas... Isso mexeu muito comigo, eu não sei explicar! Eu vou descansar agora! Você tá triste! Pelo menos eu vi em você! Você tem esse poder, sim! Eu nunca vi nada a parecer! Me desculpa por ter feito... Me desculpa por ter feito isso, filho! Mas era o momento de... Momento agora que a gente tem que fazer umas coisas dessas, tá? Tudo bem, papai! Eu vou lá pra cima descansar um pouco! Eu tô assustado com umas coisas! Eu não tô... Tchau, filho! Tchau! Ai, meu Deus do céu! Então era verdade! Eu realmente consigo usar os dois clãs! Eu falei, nos dois clãs! Eu tô assustado com isso! Tchau, Hulk! Tchau, tchau, tchau! Ai, meu Deus do céu! Tchau, tchau!